Papai não chora, a hora chegou Eu deixo o ninho Tanto fez que a hora chegou Só quis um pouco do seu amor Só um pouquinho Tanto fez que a hora chegou Levo uma foto de mamãe Sorrindo Ela a única que te deu Carinho Amor Ah, sim Papai você não me programou Fui um delírio De uma noite de desamor Uma transa simples que azarou Seu destino Foi você foi quem me falou Agora pego na sua mão Sorrindo Digo Digo que não quero te deixar Sozinho Na dor Ah, sim Eu te perdoo Já passou Não precisa se arrepender Quando eu nasci Quando eu nasci Você chorou E mamãe amava você Eu te perdoo Eu te perdoo Eu te perdoo Leva uma foto de mamãe Sorrindo Ela a única que te deu Carinho Amor Assim Papai não chora, a hora chegou Papai não chora, a hora chegou Assim Papai não chora, a hora chegou Eu deixo o ninho Tanto fez que a hora chegou Só quis um pouco do seu amor Só um pouquinho Tanto fez que a hora chegou Leva uma foto de mamãe Sorrindo Ela a única que te deu Carinho Amor Assim Papai você não me programou Foi um delírio De uma noite de desamor Uma transa simples que azarou Seu destino Foi você, foi quem me falou Agora pego na sua mão Sorrindo Digo que não quero te deixar Sozinho Na dor